Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Dois! Mutei! Experimente a Ganstropão da Cobra! Golpe do Lombo Imortal! Não subvertirem os Lombos do Norte, devoradores de homens! Como é patético! Experimente a Ganstropão da Cobra! Venha! Cobra! Não me surpreste! Viva o Lombo! Viva o Lombo! Viva o Lombo! Viva o Lombo! Como é patético! No caixa! Último round! Lutei! Experimente a Ganstropão da Cobra! Cobra! Caraca! Cobra! Cobra! Experimente a Ganstropão da Cobra! Viva o Lombo! Cobra! Tome de cortar a Fogacanta! O que é isso? Vencedor. Primeiro, você deve derrotar a mim.